O jantar reuniu ministros de Estado, 16 governadores e 4 vice-governadores. Também estavam presentes os presidentes do Senado Federal, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES, além da secretária do Tesouro Nacional. Em pauta, a dívida dos estados com o BNDES. O objeto principal, central, desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para o Ião. Segundo o governador de Goiás, durante o jantar foi apresentado um cronograma para a regulamentação do financiamento das dívidas que os estados têm com o BNDES. O banco deve apresentar os critérios para o alongamento dos débitos até julho, com a promessa de a proposta efetiva sair do papel até setembro. O presidente do BNDES disse que, aliás, ele nos apresentou um mecanismo lá que ele está buscando, mas ele disse que linkaria novos empréstimos a leis que garantissem eficiência nas gestões dos estados. Na reunião, também foram discutidos novos financiamentos para os estados. O ministro da Fazenda destacou como esse auxílio vai ajudar na recuperação da economia brasileira. O Brasil está já entrando numa rota de recuperação. Esses recursos e a ação do governo do estado, certamente é fundamental. É fundamental para que essa recuperação possa, de fato, se consolizar no país como um todo. O presidente Michel Temer falou ainda da importância do fortalecimento dos entes federativos e do diálogo com o Legislativo. Esta interação entre o Congresso Nacional e o Executivo tem dado os melhores resultados e é o que nos permite, na verdade, levar o governo adiante.